Rapidinho, antes desse vídeo começar, eu quero avisar vocês que esse vídeo é o primeiro vídeo que eu faço com webcam. Então, né, ficou esquisito, mas é um bom começo. Eu expliquei qual que é o conceito dele, eu provei coisas que eu comprei lá na Liberdade. E eu vou jogar a minha imagem na tela devagarinho pra vocês não tomarem um susto. E fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Ah, e se inscreve e dá like também, já que vocês estão aqui, né? Por gentileza, não custa nada pra vocês e me ajuda pracas, pracas, me ajuda pacas. Cara, isso é muito difícil de fazer com câmera. Todo mundo fala isso, né? Mas enfim. Eu sempre faço isso. Oi, o meu nome é Trapper e seja bem-vindo ao meu canal. Eu sei, não é nada que vocês esperavam. Principalmente que, né, vocês esperavam que eu fosse alguém mais bonito. Mais bonito. Essa webcam, ela tem 30 fps, tá? Por isso que ele tá meio lagado, mas é o que tem pra hoje, né? Infelizmente eu não sou rico. Eu paguei 39,90 mais 15 reais de frete pra ela chegar ontem, anteontem. Só que eu não tive tempo de fazer vídeo, eu não tive tempo de nada. Eu realmente não tive tempo nem de respirar direito. Mas enfim. Desculpa também, eu tô olhando pra cá porque é aqui que tá meu monitor. E a câmera tá aqui. E é o que eu achei pra ter um cenário bom. Porque aqui... Aqui... Poderia ser mais legal. Mas aqui tem minha plaquinha de 100 inscritos que a senhora minha namorada fez. Ali tem minha placa de papelão de 10 inscritos. O que? E... Então... Incrivelmente eu sou o Trapper. Eu sei que vocês esperavam muito mais. E não... Não gosto de mostrar o rosto. Não gosto de que vocês me reconheçam na rua. Por favor, não conversem comigo. Eu sou uma pessoa muito antissocial. Claro, né? Tem aquele caso de tipo... Ai, quer tirar uma foto comigo? Não sei o que. Aí tudo bem. Coceirinha no nariz. Mas... Eu não gosto de tanto contato assim. Talvez pro futuro mude. Ou talvez. Tipo, eu não gosto de pessoas. Mas quem sabe meus inscritos, que são só gente esquisita. Eu comece a gostar. Se você me encontrar na rua, provavelmente eu não vou assumir que eu sou eu. E pra você que me conhece, por favor, não informe meu nome. CPF, RG... É... Onde eu moro, onde eu trabalho. Eu tô pra gravar esse vídeo faz muito tempo. Eu planejava fazer uma... Meu Deus do céu. Esse vídeo vai ter muito corte. Vai ser muito esquisito. Porque vai ter... Cada frame eu vou estar aqui. Tipo... Enfim. Eu comprei algumas bebidas. Eu comprei algumas bebidas. Eu comprei algumas bebidas. Na liberdade. Sim, aquele bairro japonês em São Paulo. Mas é o seguinte. Eu comprei bebidas diferentes. Eu não comprei álcool. Não comprei etc. Quer dizer, eu comprei uma bebida que vem álcool. Mas... Ele é de coco. Enfim. Tá aqui a tabela de preços que eu paguei. Não é isso aqui que eu paguei. Tá aqui a tabela de preços que eu paguei. Eu vou começar pelos mais normais primeiro. Eu quero aquela bebida azul. Que ela é... Ah tá. Continuando o que eu tava explicando. Pode pegar. Pode pegar. É... Esse vídeo ele tá sendo... Isso mesmo. Esse vídeo era pra ter sido produzido há muito tempo atrás. Tô fora do enquadramento. É o primeiro vídeo. Vocês vão se acostumar. Esse vídeo era pra ser produzido faz... Muito tempo. Faz exatos um mês. E... Eu tô enrolando até hoje. Essa bebida. Essa bebida. Essa bebida. É difícil demais ser blogueirinha. Meu Deus do céu. Pra quem não sabe ler chinês. Tá escrito aqui que tem 3% de teor alcoólico. Vou experimentar. Vem por gentileza. Ah! Então dá. Não pensa no copo. Obrigado. Tanudo importado de Campo Grande MS. Ó. A bebida. Ela é meio... Cor de limão. Desculpa. Eu tô olhando de novo. A bebida é meio cor de limão. Ela me parece gostosa. Apetitosa. É... E... Eu não sinto o cheiro desde 2019. Cheiro. Tem cheiro de Sprite. Não sei se dá pra ouvir. Mas tem cheiro de Sprite. E... Iremos. Não sei. Eu puxei pra baixo. Ele tá vazando. Tá fazendo bolhas. É. É uma Sprite. Cara. Por que que isso tá acontecendo? Tá. É uma Sprite com um leve teor alcoólico. Parece. Ele tem um... Ele tem... Sabe aquela finalização que gruda na garganta do álcool? É ok. Vai. Isso me custou... 15 reais. É. Pela cara da minha namorada. Provavelmente isso aqui foi uma péssima aquisição. Mas eu pessoalmente achei ok. Achei até que bebível. Não compraria de novo. Porque eu prefiro muito mais a Sprite do que, né... Ele não tem o açúcar da Sprite. Ele tem só aquele gosto da Sprite sem o açúcar. Mas... É uma Sprite alcoólica. É. É uma Sprite com vodka. Bebida. A base de chá com leite. Esse. Esse aqui mesmo. Bubble tea. Aqui. Tá. Tô tranquilo. Peraí que eu vou desligar de novo. Ok. Ok. Todos nos conformes. Erro de gravação. Tá. Isso aqui é um bubble milk tea. Né. Dá pra... Dá pra ver. Perfeitamente. Drink. Ele vem com bolhas. Bubbles. Só que é uma bebida à base de chá com leite sabor açúcar mascavo com pobá. Porra, é um pobá. Não, é sério. É pobá. Pobá. Nada mais, nada... Nada mais é do que bolinhas de tapioca. Ou seja, o nosso bom e velho sagu. Oh. Não. Fuck. Tem que encarar. Agora é pra... Vamos lá. Né. Tomar aqui, né. Mostrar aqui. Cara. Ele é... Ele é realmente açucarado. Ele tem o gosto do açúcar mascavo. Ele é realmente feito de leite. Mas eu... E eu senti que... Eu mexendo aqui eu consigo sentir as bolinhas de sagu. Provavelmente se a gente tivesse com o canudo mais grosso. Cara, sagu é um negócio que a gente faz... Pô, ele é meio doce. Eu não sei explicar. Eu sei o que que é. Meu pai, ele nunca fez pra mim. Mas ele comprava sagu. Tipo... Sagu aqui, ó. Pra vocês que nunca viram sagu. Sagu é isso aqui, tá? Uma bolinha. A bolinha não tem gosto de nada. Pagão, não é ruim não. Tem gosto de leite. Leite puro. Experimenta. Então cheira. Tem cheiro de açúcar mascavo, disse ela. Ok. Não é muito gostoso. Eu vou falar bem a real. A bebida base de chá com leite, ela foi 12 reais. Caríssimo pra uma coisa dessa. 12 reais com um sagu.